Toma, 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 putz, putz de troca, não é tipo pera Toma, 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 toma A Neraque é cobiçada e hoje tu vai macetar Penetração no bucetão é cavucada, sem parar A penetração no bucetão é cavucada sem parar A nerac é cobiçada e hoje tu vai macetar A penetração no bucetão é cavucada sem parar Botei uma joia na boneca que vale mais de um milhão Pra entrar no copo e tem que molhar o bucetão Pra entrar no copo e tem que molhar o bucetão A nerac é cobiçada e hoje tu vai macetar A penetração no bucetão é cavucada sem parar Eu não uso calcinha, eu uso um porta joias A penetração no bucetão é cavucada sem parar A nerac é cobiçada e hoje tu vai macetar A penetração no bucetão é cavucada sem parar A nerac é cobiçada e hoje tu vai macetar A penetração no bucetão é cavucada sem parar A penetração no bucetão é cavucada sem parar A nerac é cobiçada e hoje tu vai macer A penetração no bucetão é cavucada sem parar Botei uma joia na boneca que vale mais de um milhão Pra entrar no copo e tem que molhar o bucetão Pra entrar no copo e tem que molhar o bucetão A nerac é cobiçada e hoje tu vai macer A penetração no bucetão é cavucada sem parar Eu não uso calcinha, eu uso um porta joias A penetração no bucetão é cavucada sem parar A nerac é cobiçada e hoje tu vai macer A penetração no bucetão é cavucada sem parar